Salve guys, eu sou o Buzz, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo aqui de Vampire Monkey, enquanto esse jogo não atualiza, e só vai atualizar no começo, no final desse mês, começo do mês que vem né, Bixiga, eu tô com o Bixiga hoje, salve Bixiga. É, salve, é, passei pra final do mês, começo do mês próximo mesmo. E isso aí mano, e vai vir um macaquinho novo aí, é o que tudo indica, se nada der, se tudo der certo e nada der errado. Enfim, a gente tá aqui hoje com Chimps a cegas com Vampire Monkey, tá? Então, vai aparecer as três melhorias toda vez que a gente subir de nível, e quem vai escolher vai ser o Bixiga, e obviamente ele não está vendo a nossa tela, e aí que tá a graça, porque a gente não sabe exatamente o que que ele vai escolher. Então, pode dar muito bom, pode dar muito ruim, beleza? Então, vamos lá, ele escolheu o caminho do parque aqui, porque ele sortiu um número de 1 a 23, que é a quantidade de mapas que tem no modo iniciante, e aí caiu esse número aqui do caminho do parque. Fiz a mesma coisa, inclusive tem um vídeo lá no canal dele, clica aí no nomezinho dele no título, você vai lá pro canal dele, e você vê o vídeo dele também. Então, vamos começar, vou colocar ele nessa curvinha aqui, que eu acho que é a melhor, talvez, e ele falou pra eu escolher entre o Ninja e entre o Bombardeiro. Então, a gente vai de Ninja, porque sim, porque map que eu acho melhor mesmo. Vamos ver se vai dar tudo certinho aqui, eu acredito que sim, ah, pode falar assim, que eu iniciei a rodada aqui. Tá, já começa fazendo a sequência, tipo, é, 1, 2, 3, e aí 1, 2 de novo. Beleza. É, só reforçando o ponto que o Buzz não falou, mas o mapa foi sorteado também, tá? E outra coisa, a gente também tá permitindo usar até uma usininha 320. Eu acabei, eu acabei de falar do mapa. Caraca, parei. Caramba aí, tá? É que você começou a falar, eu tava pensando no mapa, eu acho que eu não prestei. Top 10 Alzheimer's. Não, mas é, mano. É que eu tava assim, eu falei assim, eu acho que ele vai escolher, esquecer da usina, eu vou falar da usina. Aí eu acho que ele vai esquecer do mapa, eu vou falar do mapa. Aí eu tava com isso na cabeça da usina, me desculpa. Ah, não, então beleza. Então pode falar da usina já, porque aí o mapa já... É, é que a gente tem uma chance muito grande desse modo de você não conseguir lidar com bomba, com chumbo e camuflado nesse começo do jogo. Então, a gente, mano, ficar fazendo 30 vezes até a rodada 30, a gente definiu que pode usar uma usina 3, 2, 0 aí pra dar um backupzinho pra gente, né? Já que a ideia é a gente terminar esse 5. Pode falar mais 5 aí. Mais 5. Pega o 3, né? Pra terminar 1, 2, 3, 1, 2, 3. E aí você faz agora esses 4 que vai faltar no 1. Beleza. Como diria Neymar, Deus nos abençoe e nos proteja. Ok. Escapei fedendo aqui de 1. Ai. Mas tá tudo bem. Ok. Aceitável. É 4, 1, né? Beleza. Até o nível 10 aqui a gente vai no 1. Ok. Falta só mais 1 aqui. Se você já quiser ir pensando em mais 5 aí. Tá. Quando você pegar aí eu falo. Beleza, peguei. Então vai ser 3, 2, 1. Aí 1 de novo e depois 2. E nevortando. E nevortando isso. 3, 2... É até difícil subir de nível aqui, rapaz. 1. Acho que eu não vou pegar nada pra estourar chumbo. 1. Não peguei nada pra estourar chumbo, tá vendo? Então eu vou colocar a usina aqui no final, tá? Então usina 2, 0. 3, 2, 0, né? 3, 2, 0. Só pra dar um backupzinho aqui pra gente. Uma coisa curiosa é que ele continua ganhando XP mesmo não estourando o balão. Beleza, peguei o último aqui. Então já deu 5. Mesmo que ele não tá estourando, tipo aqui ó. Ele tá atirando no chumbo, não tá estourando, mas tá ganhando XP. Então ok, aceito. Oh, subiu de nível aqui já. Já pega um terceiro. Certo. Aí você vai pegar 1, 2, 3. Aham. E agora eu vou te deixar uma coisinha fantástica. Você vai roletar 5 vezes que você pode. Caralho. É 1, 2, 3? Isso, 1, 2, 3. Deixa eu roletar. Deixa eu pegar 1, 2, 3 aqui. O re-roll a rolada ganha o farm level ou não, né? Não, não ganha não. Até onde eu sei não. Até onde eu reparei não. Tá, beleza. Peguei o terceiro aqui. Falta só o último. Dá rolo 5 vezes e pega qual? Aí eu vou deixar você escolher. Você já vai ter que te dar sorte de estar roletado 5 vezes aí, tá ligado? 2, 3, 4, 5. Caramba. Um tiro na mão e um tiro no pé. É tipo isso. Aí agora você pode pegar o menos pior, entendeu? Então, é um tiro na mão e um tiro no pé. São essas minhas opções aqui. Vou pegar a velocidade de ataque. Triste, faço isso e aparece um bom, tá ligado? Oh, já pode falar aí, mas... É, vamos de 2. Muito obrigado. 3. Aham, peraí. 3. Vai pegar o 3 agora. Isso. 3. E agora 3, 1. 3 vezes 1. É. Beleza. Alcance. Até agora eu não peguei 1 MIB, velho. Nossa, mano. Infuração. Tô preocupado de você pegar pra meia 3, velho. Tá, dessa vez a 40 foi de boa. É 3 vezes o número 1, né? Isso. Tá, beleza. Ufa. Pode falar mais aí. Tá, aí agora você vai pegar 3 vezes o número 2 e depois fazer 1, 3. 2 vezes aqui. Eu acho que eu peguei MIB. Eu não prestei muita atenção, confesso. Eu acho que eu peguei o primeiro MIB agora. Ufa. 1, 2. Vai pegar 1, 3. Você falou? Isso. 1 e depois 3. Aí você... Beleza, falta só mais um. Pode falar. Tô na 48, rodada de... Aí vai ser... Vou esperar você pegar o último. Aí vai ser aquele esqueminha que eu já tinha falado, sabe? Tipo, 2, 1, 2, 3, 2. Beleza. Vai e volta. Pode falar. Tá. Agora vai ser 2, 1, 2, 3, 2. Aqui lá. Vai e volta. 2, 1. Peraí, falta o 2 agora. É 2, 1, 2, 3, 2, né? 2. Falta o 3 e o 2 agora. Acho que eu já tô com minhas passivas quase full, mano. Tô pegando passiva aqui. É tipo eu. 3. Vou pegar o 2 agora. Beleza. Pode falar mais. 2, 2. E 3, 3. 2, 2 e mais 1 aqui. 2, 2. 2, 2 e 3 e... 3, 3? Isso. Beleza. Tô na 60 aqui já. Agora tá mais tranquilo, mano. Eu já não tenho mais passiva nenhuma pra pegar praticamente. Então agora tá vindo os upgrid da arma. Eu acho que eu já completei todas as armas. Só mais um 3 aqui e eu completo. Aí, beleza. Completei. Falar mais 5? Aham. Então... Pega 3, 1. Depois 2, 3. 3, 1. 2, 3. Vou fazer 3 vezes 1. Depois 2 e depois 3. Ah, tá. 63 aqui. Meu Deus do céu. Perdi. Não, não. É 3 vezes o 2, né? 1, 1. 3 vezes 1. Pera... Mas eram 3 iguais. Tá de boa. Acabei pegando do meio aqui, mas eram 3 iguais. Caramba, dá um sustinho aqui, viu? Tomara que dê bom. Mais um projétimo. Beleza. Tá vindo uns fortificados já. Agora número 2 e número 3. Depois das 3. Exato. Número 2. Já tô no máximo de 1 aqui já. Número 3. Beleza. Pode falar mais. Faz um... 2, 2 de novo. E aí depois 1, 2, 3. 2. Esse bagulho de XP extra eu não sinto muita... Muita diferença na moral. Fala que eu... Você diz? É, parece que é um tipo... Você pega aquela passiva de XP extra e... Parece que não muda nada. É, eu não... Era 2, 2 e o que mesmo? 1, 2, 3. Ah, tá. 1. Dito isso, tô nível 5 de XP extra. Ah, não. Tomara que funcione. Eu lembro que teve uma hora que os levels ficam mais lerdo assim. E depois essa lerda também. Tomara que seja esse momento. 2, 3. Beleza. Nível 50. Pode mandar mais 5. Mais 5. É que gastou todas as assoladas, né? É. Lá ele. Então faz... 3, 2, 1. E depois faz 2, 3. 3. 2, 3. Número 2, número 3. Ou 2 vezes o número 3? 2 vezes o número 3. Então é 3, 2, 1. 3, 3. Ah, perdi. Ah, foi até 76, mano. Pô, não peguei. Ah, é uma pena que eu não consigo ver as armas, mano. Eu queria muito te mostrar quais foram as armas, tá ligado? Foi muito azar, mano. Ah, um pouquinho. Um pouquinhozinho. Ah, o mago... Ah, não. Viajei. Errei, moleque. Ia falar que o mago enxerga camuflado, mas é 76. É porque, tipo assim, eu não peguei nível 10 de nenhuma arma, mano. É, foi isso que te quebrou, velho. Exatamente. Não peguei nível 10 de nenhuma arma e, obviamente, consequentemente, não peguei a evolução de nenhuma também. Mas tá de boa, mano. Deu pra chegar até na 76, o seu deu pra fazer o Chimps, que eu não fiz sacanagem e eu dei duas evoluções pra ele. Não. Calma, mano. Eu vou defender. Ele deu uma evolução. A segunda não rolou. Tipo assim, teve uma segunda arma nível 10. Só que aí não teve a passiva que precisava, né? Mas tá bom. Mas não teve uma última no finalzinho lá, não? Na última rodada? Não, não. Ué? Não teve. Viajei. É que teve, tipo, umas três vezes que apareceu a mesma arma, sabe? Tipo, nos três lugares, assim. Ah, tá. Eles eram a mesma arma. Ah, não. Beleza, então. Mas, guys, então é isso. Chegamos aqui na 76. Se tiver algum amiguinho aí pra vocês fazerem um teste, façam um teste aí. Deixem nos comentários o que rolou, mano. Não esquece de like e comentar. Se você não é inscrito, se inscreve. Não esquece de ir lá no canal do Bixiga ver o vídeo lá do canal dele também. Muito obrigado, Bixiga. Valeu e até a próxima. É isso. É nóis. Falou. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti